É muito bom, o que tem de errado? Fora que, com o John, eu me dobei. Temos química. Tá, tem razão. Claro que vai ficar legal, vai ficar legal. Mas eu tenho que estudar pra prova. A gente se vê. Tá. Boa sorte. Obrigada. Valeu. Miga, você tá nervosa? Ai, super nervosa. Ai, eu adoraria abrir um canal com a Celeste. Ai, vocês são muito, muito divertidas. Por que não fazem como eu? E gravam primeiro um vídeo pro fandom. Isso é uma ótima ideia. Eu vou propor pra Celeste. Mas agora, eu quero aprender todos esses passos. Claro que sim. Vai, vem que eu te ensino. Então? Vamos fazer esse. Oiê. Oi. Tá tudo bem? Tem uma coisa pra te contar. Fala, Tiago. Me conta, então. O que foi? Tem a ver com o Vitor? Com a Bia? Isso. É, encontrei com o Vitor. E ele me contou que foi com a família até a gravadora. E encontraram com seus pais e com a Bia. Tiveram uma discussão. Foi uma situação tensa. Sabe mais alguma coisa? O que eles falaram? Não, não, ele não contou muito, não sei. Tadinha da Bia. Deve estar sofrendo muito. É. E a minha família? É complicado se encontrarem outra vez. Mas foi por uma boa razão. Não sei, Tiago. Tudo isso é minha culpa? Não, não. Não é sua culpa. Não pode se responsabilizar por tudo. Minha família não merece passar por uma situação assim. Minha família não merece passar por uma situação assim. Minha família não merece passar por uma situação assim. Minha família não merece passar por uma situação assim. Minha família não merece passar por uma situação assim. Minha família não merece passar por uma situação assim. Minha família não merece passar por uma situação assim. Obrigado.